Som, luz, luz, breu e uma canção triste Onde todos cantam em seu refrão O amor errou Diz em mim, diz em mim Que o amor pode ferir O amor é o óbvio A cicatriz Mas posso te sentir Eu posso te sentir Aqui Eu Tu Nós Já era amor Antes de ser Em cada olhar Em cada ausência Ao amor E o temor de perder Então vi Então vi Que o amor Pode ferir Que o amor É o óbvio E a cicatriz Que faz eu te sentir Eu posso Eu posso Consentir Que o amor Pode curar O amor Pode nos dar cura A qualquer instante Aqui Cada instante Aqui Aqui Eu volto Aqui Eu volto Ao cuidar do raro Sem qualquer descuido Sem qualquer descuido O melhor lugar do mundo É estar entre seus braços É estar abandonado Estar apaixonado Sem qualquer descuido Sem qualquer razão O amor Pode ferir O amor É o óbvio E a cicatriz Eu posso Te sentir Posso Te sentir Aqui O amor É o óbvio 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 Tchau, tchau.